Corpos por todos os lados. Tristeza, indignação e uma multidão velando os mortos. O ataque ao hospital Al-Ali Arabi na cidade de Gaza causou revolta em todo o mundo. Nesta quarta-feira, vários líderes mundiais condenaram o bombardeio que deixou centenas de mortos e feridos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou a situação de catástrofe. Quanto ao ataque ao hospital, a tragédia que aconteceu lá é um acontecimento terrível. Centenas de mortos e centenas de feridos. É uma catástrofe. Realmente espero que este seja um sinal de que este conflito precisa terminar o mais rápido possível. A Organização Mundial da Saúde condenou os ataques a instalações de saúde. A OMS condena veementemente o ataque ao hospital árabe Al-Ali, no norte da faixa de Gaza. O hospital estava operacional com pacientes, prestadores de cuidados de saúde e pessoas deslocadas internamente abrigadas lá. Os primeiros relatórios indicam centenas de mortos e feridos. O alto comissário da ONU para os direitos humanos lembrou que muitas famílias buscavam refúgio dentro e nos arredores do hospital. Os hospitais são sacrosantos e devem ser protegidos a todo custo. Ainda não sabemos a escala total desta carnificina, mas o que está claro é que a violência e os assassinatos devem parar imediatamente. Os civis devem ser protegidos e a ajuda humanitária deve ser autorizada a chegar aos necessitados com urgência. Os culpados devem ser responsabilizados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que não há contradição em ser solidário com Israel e agir de acordo com as necessidades humanitárias dos palestinos. Todos os fatos têm que ser apurados e os culpados têm que ser responsabilizados. Nesta hora trágica, todos devemos redobrar os nossos esforços para proteger os civis da fúria desta guerra. O Papa Francisco pediu que uma catástrofe humanitária seja evitada. Silenciem as armas, deixem que os gritos dos pobres e das crianças sejam ouvidos. Irmãos e irmãs, a guerra não resolve os problemas, apenas espalha a morte e destruição. Ela aumenta o ódio, multiplica a vingança. A guerra apaga o futuro. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, acusa Israel de ter feito o ataque. As autoridades do Estado hebreu atribuem o bombardeio a uma falha no lançamento de um foguete pela Jihad Islâmica, outra organização palestina que atua no enclave. O grupo desmentiu a informação. Obrigado. 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 Obrigado.